Olá, vamos começar então a última aula de revisão e nós vamos nessa última aula rever os conceitos que foram dados lá no começo da disciplina, vocês vão ver que o que se quer da parte de lógica é mais que você saiba usar, usar implicação, usar coisas assim, não é mais do que isso. Então vocês vão ver que com o treino, o tipo de coisa que a gente vai fazer hoje, qual é a exigência. Então primeiro, vamos colocar junto conjunto números e lógica hoje e vamos rever dois conceitos importantes sobre conjuntos que talvez fossem novidades para vocês. Um é a cardinalidade de A, se você dá de um conjunto afinito, a gente só está trabalhando com conjuntos finitos, a não ser os naturais, inteiros, que a gente fala, mas quando você tem um conjunto finito, o que é cardinalidade de A? É o número de elementos de A, ok? Então essa é a definição da cardinalidade de A, é o número dos elementos, eu estou contando o número de elementos. E o que é esse P de A? Não sei se vocês lembram, é um conjunto formado pelos subconjuntos de A. Então se você tem um conjunto A, partes de A, que é esse P de A, é o conjunto dos subconjuntos de A. Então por exemplo, sempre o vazio está lá, porque o vazio é subconjunto de todo mundo. Então o vazio está nas partes, porque é o conjunto de subconjuntos. O A inteiro também faz parte das partes de A, é um elemento de partes de A. Ok? Então é o conjunto dos subconjuntos de A. Tá? Ok, vamos agora tentar usar um pouco essas coisas e nisso rever alguns conceitos. Em tudo que eu vou falar agora, em algumas questões, eu vou sempre estar pensando em A, B, conjuntos finitos, e o U também é o conjunto U, o universo em que o A e o B estão. Então o que não vai ser mencionado, esse U, mas só para a gente estabelecer o que é preciso de cara. Então agora as perguntas são sempre tipo verdadeira ou falsa. Tá? Todas as afirmações que eu vou fazer agora, eu gostaria que vocês dissessem se são verdadeiras ou falsas. A primeira é essa aqui. Se A está dentro de B, então partes de A estão dentro de partes de B. Hum, peraí, como é que é? Se A está dentro de B, o que é partes de A mesmo? São os subconjuntos de A. Então ele está dentro dos subconjuntos de B, está contido no subconjuntos. Quer dizer, o que quer dizer que um conjunto, partes de A está contido em partes de B? Está querendo dizer que todo mundo que é subconjunto de A também vai ser subconjunto de B. Isso é verdade? Se A está dentro de B, é verdade que todo mundo que é subconjunto de A também vai ser de B? Então o A está dentro de B. Então quando eu pegar um subconjunto de A, um subconjunto de A, eu peguei uns elementos aqui de A, um subconjunto de A é uma coisinha aqui. Também vai ser um subconjunto de B? Sim, vai ser, né? Parece que sim. Então é verdadeira essa afirmação. Era uma afirmação verdadeira e a gente estuda a questão mais ou menos assim. Então lembra disso, né? Sempre que você pegar um subconjunto, o partes também vai ser subconjunto do outro. Então se A é subconjunto de B, partes de A também é subconjunto de partes de B. Esse outro, essa outra afirmação, tá? Essa não tem uma implicação, é simplesmente uma igualdade. Essa igualdade é verdadeira ou não é? O que é isso mesmo? É a cardinalidade de A união B mais a cardinalidade de A intersecção B é a cardinalidade de A mais a cardinalidade de B. É verdade? Parece familiar, mas está um pouco estranho. É porque a fórmula que a gente fez, demonstrou e usou, só que está virada ao contrário, né? Então tem uma... O normal é apresentar essa fórmula assim, né? Cardinalidade de A união com B é a cardinalidade de A mais a cardinalidade de B menos a cardinalidade da intersecção. Normalmente ela é apresentada assim. Tá ok? Mas é exatamente a mesma fórmula. Então isso aí é verdadeiro também. Se vocês quiserem lembrar por que essa fórmula é verdadeira, faz esse desenhinho aqui, né? Você tem o A aqui, tem o B aqui, tem A, tem B. Quando você faz a união deles dois, tá? Quando você faz, desculpe, os elementos de A, o número de elementos de A somado com o número de elementos de B, você conta a parte da intersecção duas vezes. Então por isso que eu tenho que tirar a intersecção quando eu quiser fazer a união. Então fazer os diagramas de Venn ajudam para essas coisas aqui, tá? Ok. Então o que acontece com isso? Sim, é verdadeiro. Tá? Ih, ficou. É verdadeiro. Vamos para o próximo, então. Como é que é o próximo? Cardinalidade de A menor ou igual que a cardinalidade de B implica que A está contido em B? Opa. Tem uma coisa aí. É verdade a flecha para cá, né? É verdade isso aqui. Isso aqui, se A está dentro de B, né? Então o que é a cardinalidade? É o número de elementos. Então se A está dentro de B, isso aqui é verdade. Que a cardinalidade de A é menor ou igual que a cardinalidade de B. Isso é totalmente verdade. Isso aqui é verdadeiro. Agora, e essa outra implicação? É a implicação... É a implicação... Ai, como é difícil escrever essa caneta. Bom, é a implicação... É a volta, né? A flecha é o contrário. É verdade ou não? Ó, não é. Porque o A e o B podem não ter nada a ver um com o outro. E é engraçado como a gente não pensa nessa situação, né? Então isso aqui é falso. Porque imagina a seguinte situação. Se você pegar o A assim, sei lá. O A é só o elemento... Só tem um. Mais nada. É o conjunto unitário que só tem um. E o B, eu vou pegar o conjunto como tendo, sei lá, 2 e 3, né? Bom, 2 e 3. Isto é um 3, né? Está feio, mas é um 3, tá? Então, olha, a cardinalidade de A é 1. A cardinalidade de B é 2, mas A e B não tem nada a ver um com o outro. A não está dentro de B. Então, estes dois, estes dois aqui servem como contra-exemplo para essa implicação. Quer dizer, eu mostrei, eu dei um exemplo de que a implicação não vale. Eu mostrei um caso em que a cardinalidade de A é menor ou igual que a de B, só que A não está dentro de B. O A aqui, é claro que o A não está dentro de B, né? Então, é isso que não é verdade que A está dentro de B. Então, isto aqui é um contra-exemplo para essa implicação. Então, ela é falsa. Bom, e essa aqui agora? Se eu pegar a cardinalidade de A união B, se for igual à cardinalidade de A, é verdade que A, então, é igual a B? Bom, você pensa, se você uniu e a cardinalidade continuou igual, o que é cardinalidade? É o número de elementos. Então, se eu unir com B e a cardinalidade que ficou igual, é porque o B não contribuiu nada. Se o B não contribuiu nada, é porque o B é igual a A? Não. O B pode não ter contribuído nada, porque o B está dentro de A, não precisa ser igual a A. Então, essa situação aqui podia acontecer. O A está aqui, o B dentro de A. Quando você fizer a união, vai dar o próprio A. Então, a cardinalidade fica igual, mas o A não é igual a B. Tem gente aqui fora de B, que pertence a A. Então, esse aqui, o A não é igual a B, eles são diferentes, são conjuntos diferentes. Bom, não é igual, vai, deixa assim. Mas, é verdade que a cardinalidade da união A com B é igual a cardinalidade de A. E essa aqui é verdadeira ou falsa? Se você somar A com 1, isso é, a cardinalidade de A somado com 1 é maior necessariamente que a cardinalidade da intersecção de A com B. O que vocês acham? Parece um pouco... Vamos ver, peraí, uma coisa que a gente sabe. A inter B está dentro de A, né? Então, a cardinalidade de A inter B tem que ser menor ou igual a cardinalidade de A. Isso é uma coisa que a gente viu lá atrás. Toda vez que um conjunto está dentro do outro, a cardinalidade do menor, do que está dentro, tem que ser menor ou igual a cardinalidade do maior. Isso é verdade. Bom, mas nós estamos lidando com números naturais, né? A cardinalidade de um conjunto é um número natural. Então, o que acontece com a cardinalidade? Se a cardinalidade de A inter B é menor ou igual a cardinalidade de A, tá? Então, é verdade... Ela está para baixo da cardinalidade de A, tá? Então, é verdade que ela vai ser estritamente menor do que a cardinalidade de A somado com 1. Então, isso é verdade, né? Que ela é menor ou igual a cardinalidade de A. Então, o máximo que ela pode conseguir é ter chegado na de A. Bom, mas quando você soma 1, então ela fica para trás, de todo jeito. Então, isso daí é verdadeiro. Ok? Porque a gente partiu desta afirmação aqui, que a gente sabe que é verdadeiro. Tá? Então, isso é verdadeiro. Agora, essa outra. O conjunto partes de A intersecção com B. Tá dentro de partes de A? Ó, a gente já fez um igualzinho lá atrás, no começo. Tá? O que é partes mesmo? São subconjuntos de A intersecção com B. O conjunto dos subconjuntos de A intersecção com B. Tá dentro do conjunto dos subconjuntos de A? Tá, né? Porque se você pegar um subconjuntos de A intersecção com B, ele é um subconjuntos de A. Então, pronto. Tá ok. Isso é verdadeiro, sim. Outro jeito de pensar é que sempre vale isso aqui, tá? Qualquer conjunto X e Y, sempre que X estiver dentro de Y, é verdade que partes de X está dentro de Y. Y, sempre. Então, aqui é um caso particular desse, né? O A inter B está dentro de A. Então, sim, é verdade sempre. Então, é verdadeiro isso aí. Ok? Agora nós vamos ver o teorema fundamental da aritmética. Lembrar, a gente só enunciou. Ok? Até nós provamos um pedaço dele, tá? Que, usando indução, que todo número inteiro positivo pode ser escrito como produto de números primos. A parte que a gente não provou é que essa maneira de escrever um número como produto de primos é única. Só tem um jeito de você escrever um número como produto de primos. O que quer dizer essa unicidade? Quer dizer o seguinte, é única a menos da ordem dos primos. Então, o que que é? Quer dizer que cada primo envolvido nessa decomposição, se ele aparece numa decomposição, ele tem que aparecer em qualquer decomposição. Só tem um jeito de fazer, ele tem que aparecer. E se ele aparece com potência 4, ele só vai poder aparecer com potência 4. Então, o que que a gente pode fazer? Rearranjar os primos que aparecem na decomposição, mas se a gente ordenar eles em ordem crescente, aí ela vira única mesmo, né? Então, vamos ver como é que é. Por exemplo, aqui você tem 2 vezes 3, vezes 7 a décima, vezes 11, vezes 13. Ok. É uma decomposição em primo de um número aqui. E o número que está embaixo, vê, tem os mesmos primos envolvidos, 2, 3, 7, 11 e 13, são todos primos, né? Então, tem os mesmos primos envolvidos, só que eles aparecem em outra ordem e com potência diferente. Mas será que a potência é diferente mesmo? Olha o 7 aqui nessa de baixo, ele aparece uma vez com potência 1, outra vez com potência 1 e depois com potência 8. Então, é a mesma coisa que se aparecesse a décima, tá? Então, se você for cortando os elementos, você vai ver que é exatamente a mesma decomposição. Tá? Então, os mesmos primos aparecem em ordem invertida. Ok? Então, vamos ver agora no próximo, como é que a gente usa isso para responder um verdadeiro ou falso aqui. Tem duas decomposições aqui e é para vocês me dizerem se é verdadeiro ou falso. A primeira igualdade e a segunda igualdade. Então, é um monte de números. Na verdade, você podia pôr na calculadora, calcular e ver se era igual. Só isso. Mas é para fazer sem a calculadora. Então, vamos olhar aqui para a primeira. Os fatores. O que são? 2, 3, 5, 7, 17. Desse lado. 2, 3, 17 e 31. São todos primos? São. Bom, se são todos primos, essas são duas decomposições. E se essa igualdade valesse, seriam duas decomposições em primos de um mesmo número. E não pode ser, porque, olha, aqui o 3 aparece a 13 e aqui aparece a 12. Então, não pode ser. O mesmo número só tem um jeito de decompor em primos, a menos de reordenar os primos. Mas os mesmos primos têm que aparecer com as mesmas potências. E não é o que está acontecendo aqui. Aqui o 5 nem aparece. Então, está diferente. Então, o 31 que aparece à direita não aparece à esquerda. Então, não pode, não é. Tem que ser falso isso daí. Então, vou repetir o raciocínio. Se fosse igual, seria um número com duas decomposições em primos diferentes. E não pode. Então, esse é falso. Agora, a de baixo. Falsa. A de baixo. Deve ser a mesma coisa, né? 3, 5, 31, 37, 51, 3 ao quadrado, 5, 17, 31 e 37. Tá? Então, bom. Se é o mesmo raciocínio, se fosse o mesmo número, seria duas decomposições em primos. Opa, peraí. Para ser decomposição em primo, a decomposição, os fatores precisam ser primos. E ali nem todos são. Se você olhar firme, você vai ver que tem alguém aí que não é primo. Que é esse cara aqui, ó. 51 não é primo, é múltiplo de 3, né? Aliás, quanto que dá? É 3 vezes 17. Então, na verdade, isto aqui, o 51, simplesmente está substituindo 3 vezes 17, tentando enganar para quem vê, pensar que é primo. Mas não é um primo. Então, na verdade, isto aqui, apareceu um 3, então o 3 é ao quadrado. O 5 aparece aqui. Tá? O 31 aparece aqui. O 17, que não aparecia, que aparece ali, agora veio. E o 31, então é verdade isso aí. Esses números são simplesmente iguais. São dois jeitos de fatorar o mesmo número, só que não é fatoração em primos, tá? Porque aqui o 51 não é primo. Isso é verdade. É verdadeiro. Tá? Então, o cuidado para checar nesse tipo de coisa, você vê, são todos primos? São. Então, não pode ter duas decomposições diferentes. Se não são todos primos, transforma em primo e daí você vê, daí você volta, você fica com o problema de cima, né? Que dá para resolver. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Isso daí é sobre o que a gente chama de teorema fundamental da aritmética, né? Que todo número pode ser decomposto como fatores primos de forma única. Bom, agora vamos fazer alguns exercícios de falso e verdadeiro? Continua essa ideia do falso e verdadeiro, que vai envolver implicações e desigualdades e eu ou coisas assim, tá? Então, vamos começar com esse aqui. Então, é assim. Para todo x em n, o que eu estou dizendo aqui, o que está aqui entre parênteses, vale 6 somente ser o que tiver do lado de lá entre parênteses. Então, para isso ser verdade, essas duas coisas precisam estar afirmando a mesma coisa, né? Precisam ser afirmações equivalentes. Vamos ver o que é, porque essa aqui é a que está mais obscura, né? Essa daqui. Vamos ver qual é o conjunto solução desta parte aqui para ver se é igual ao dessa daqui. Então, da direita já está dito qual é x igual a 6 ou x igual a 7, em conjunto com dois elementos, 6 e 7. Vamos ver qual é o conjunto solução daqui. O x tem que ser maior do que 5, mais ao quadrado menor ou igual a 50, tá? Então, maior do que 5 é 6, 7, 8, não é maior ou igual, né? Então, começa com 6, 6, 7, 8. Opa, mais ao quadrado tem que ser menor do que 50. Então, é só 6 e 7. Então, o conjunto solução disso aqui é 6 e 7. Então, tá, ok. É verdade que esse lado sem somente ser aquele lado lá. Tem que fazer a conta e ver. Então, essa é verdadeira. A próxima. x é menor que 11 e x ao quadrado maior ou igual a 50. E do lado de lá tem dois números também, como a gente tinha antes, 8 e 9. Então, ok. Menor que 11 e x ao quadrado maior do que 50. Então, menor que 11 está indo 0, 1, 2, 3, porque é x natural, hein? Então, tudo número natural. Então, menor que 11 é 0, 1, 2, 3 até 10. Mas x ao quadrado tem que ser maior ou igual a 50, tá? Então, para passar de 50, tem que começar no 8. Então, aqui é 8, 9 e 10, o conjunto solução desse cara aqui. Tá, então isso é falso. Uma das implicações é verdade e a outra não. Então, qual que é verdadeira? Se x está nesse conjunto do 8, 9 e 10, implica que x é 8 ou 9? Não. Mas a volta é verdadeira, né? Se x for 8 ou 9, ele está nesse conjunto do 8, 9 e 10. Então, esta flecha aqui é verdade. Tá? A que não é verdade é a flecha que vai para lá. Então, a equivalência sem somente ser não é verdade. Ok. Outra afirmação. Para todo x natural, x é menor do que 9 ou x ao quadrado é maior ou igual que 100. Isso é verdadeiro ou não? Tá? Quem são os caras que x ao quadrado passa de 100? São os de 10 para frente. E quem é os menores que 9? São os de 9 para trás. Mas aqui é menor estritamente que 9. Então, o 9 não satisfaz isso e nem isso. Tá? Então, o 9 não satisfaz nenhum dos dois. Então, não é verdadeira essa frase. Porque ela está dizendo que para todo natural x, ele é menor que 9 ou maior ou igual que 100. Então, é falsa, né? Ok. E essa aqui, x maior ou igual que 3 implica que é menor que 2 ou x ao quadrado é maior ou igual que 8. Essa é verdadeira, né? Por quê? x menor que 2 ou o quadrado é maior ou igual que 8. Quais são os números que satisfazem essas duas coisas? É que tem um ou, né? Menor que 2 é 0,1 só. Ou, né? Tem que acrescentar, x ao quadrado é maior ou igual que 8. Para quais que x ao quadrado é maior ou igual que 8? Bom, para todos de 3 para frente. Então, aí eu vou fazer o 3 para frente. 5, 6, 7 e vou embora. Ou seja, que conjunto é esse? É de todo mundo menos o 2, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que x diferente de 2, tá? Então, isso é a mesma coisa que dizer que x é diferente de 2, tá? Então, este conjunto, ou solução deste aqui, é esse x diferente de 2. E aqui eu estou dizendo que x maior ou igual a 3 implica que x é diferente de 2. Isso é verdade. Ok? Bom, e a última já apareceu, que é verdadeira, tá? Que é o seguinte, o x menor que 9 e x ao quadrado maior ou igual que 10. Será que isso implica que x é maior ou igual que 3? Tá? Bom, se x é menor que 9 e x ao quadrado é maior ou igual que 10. Então, se x ao quadrado é maior ou igual que 10, eu tenho que estar de 4 para frente, incluindo 4. E, ao mesmo tempo, é menor que 9. Então, quais são os conjuntos aqui? O que temos aqui é o 4, o 5, o 6 e o 7, 7 e 8. O quadrado é maior ou igual que 10 e o cara é menor do que 9. O próprio x é menor que 9. E isso implica, se é um desses aqui, implica que é maior ou igual a 3? Sim, implica que é maior do que 3. Em particular, implica que é maior ou igual. Então, essa daí é o último. Eu, olha, foi um prazer dar aula para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas, na verdade, eu estou aprendendo também a dar aula desse jeito. Bom, espero que vocês tenham aproveitado bem o curso e façam uma prova ótima. Então, tchau. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.